Hoje é dia de futebol, Daniel e a rapaziada aqui na Vila Olímpica Futebol, torneio mundial de futebol aqui na Vila Olímpica Vai ter show de lambreta, ovinho, caneta à vontade Beleza, galera? Vamos dar um show? Sim! Então vamos lá começar o futebol aqui agora, beleza? Então vamos embora, galera! Daniel! Daniel! Vá para a área, Daniel! Clara, fica lá fora! Deixa eu atrapalhar aqui Fica aqui nesse contorno Bora, vai, vai Bora Daniel, bora Daniel Foi falta Foi falta lá, foi falta Daniel, não fica em cima dos outros não, cara Abre nas pontas Não, abre, precisa ser Ó, abre aqui, Daniel Daniel, já abre aqui Pra pegar a bola, tu vai dentro do gol Presta atenção, se o Túlio agarrar Túlio, Túlio, se o Túlio agarrar, já dá no Daniel Aí, 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 já pega É deles, é deles Fica aí, fica aí, fica aí Agora, Daniel, vai, vai, Daniel Toca, toca, toca Agora, Daniel Golaço Vai, Daniel, fala aí Capricha, hein, Daniel Vai perder não, hein Bolaço Bora Daniel, bolaço Vou ter que dar lambreta ali, lençol aí, ó Bora, pô Acabou Vai, Daniel Vai, Daniel Vai, Daniel Vai, Daniel Acabou Se você gostou, deixa o Alex do Pênalti, não Falou Vou ter que dar com a minha espécie Vou ter que dar, ó Deixa o Alex do Pênalti Vou ter que dar Valeu Vou ter que dar Valeu Tchau 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 Tchau